E daremos sequência ao assunto de arte com o tema 3 na página 108 e 109 Arte e História. Então aqui esse primeiro tema Arte e História mostra é uma figura uma imagem tá uma obra de arte que retrata a primeira missa no Brasil feita por Vitor Meirelles que é um olho sobre Tela tá que está no Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro então se observarmos essa obra de arte ela retrata o fato da primeira missa aos olhos do pintor e aqui mostra ao centro a figura mais importante da obra de arte que é o Frei Henrique de Coimbra que havia navegado junto com Cabral em sua comitiva e depois de terem aportado aqui no Brasil realizaram essa missa em Santa Cruz de Cabral e na Praia de Coroa Vermelha no sul da Bahia então aqui a gente observa portugueses pelos trajes e muitos índios que estão aqui admirados visualizando tudo que eles estão fazendo que para ele é novo veja que essa obra de arte além de mostrar a exuberância de toda a paisagem do Brasil naquela época mostra também características das pessoas então aqui eu tenho pessoas com armaduras aqui eu tenho a corte homens aqui bem vestidos que fazem parte da comitiva de Cabral e aqui eu tenho o Frei Henrique Coimbra que está ao centro realizando essa missa tá nesse cruzeiro aqui que foi erigido justamente para esse propósito tá a gente vai ver aqui atividade proposta diz assim você já conhecia a pintura produzida nessa página e que evento é representado nela então acabei de falar sobre isso e aqui na própria agenda da tela fala do que se trata que personagens são representados na pintura então vocês podem ver se tratando de um evento histórico alguns personagens aqui podem ser descritos tá bom em sua opinião o artista presenciou a cena presente representada você acha que essa pessoa que fez essa tela presenciou esse evento ou ele fez é de acordo com o que ele conhecia de documentos históricos se ele colocou alguma coisa que vocês acham que é tá fora do contexto então vocês vão observar todos os detalhes aproxima bem a visão aqui tenta observar os detalhes para responder essas três questões da atividade a gente vai passar para a próxima página a página 109 que ela fala a respeito de outro olhar sobre a primeira missa no Brasil veja que nós temos duas obras de artes diferentes tratando do mesmo tema essa é uma visão mais realista de um autor essa aqui é uma visão mais contemporânea a respeito do mesmo fato então aqui ao longo dos anos diferentes artistas se realizaram obras inspiradas na primeira missa no Brasil e Vitor Meirelles que foi o autor dessa primeira tela aqui tá foi um deles veja a seguir como na década de 70 outro artista chamado Glauco Rodrigues recriou essa mesma obra então a partir dos dados da obra de Vitor Meirelles então Glauco Rodrigues ela elaborou toda essa temática é elaborou toda essa temática mas dando uma abordagem diferente veja que tem cores bem mais vivas tem personagens é distintos com roupas diferentes cores diferentes tá então trabalhando todo esse contexto histórico da época então aqui na legenda da do gráfico da imagem diz o seguinte carta de Peruvaz de Caminha de 26 de abril de 1500 por Glauco Rodrigues uma acrílica sobre tela que tá no faz parte da coleção de Gilberto Chateaubriand no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro no Namã tá então sobre essa tela vocês vão responder a seguinte atividade compare a obra produzida nessa página com criação com a criação de Vitor Meirelles apresentada na página anterior e vocês vão comparar que as duas imagens e vão verificar quais são as principais diferenças entre essas pinturas então vocês podem relatar as pessoas como estão vestidas as cores como está distribuída aqui a figura a imagem tá a falta da exuberância da mata aqui de toda a vegetação da época vocês vão observar aqui e descrever o que vocês acham que tem diferente na letra B diz que personagens não faziam parte da pintura de Vitor Meirelles e foram inseridos por Glauco Rodrigues em sua interpretação da primeira missa no Brasil e qual seria a intenção do artista inseri-los vocês vão ver aqui quem tá observando essa missa tá quais os tipos de pessoas que tipo de pessoas e aqui tem coisas diferentes então tenta identificar nessa tela o que tem a mais o que tem de diferente tá nessa tela que personagens tem nessa tela que essa aqui não faz parte e no final em sua opinião porque Glauco Rodrigues teria dado o título Carta de Peruvaz de Caminha de 26 de abril de 1500 para esta obra então se vocês observarem vocês podem a título de pesquisa dar uma olhada o que continha esse documento que foi essa carta de Peruvaz de Caminha então essa carta de Peruvaz de Caminha tá foi um documento escrito pelo Peruvaz de Caminha que era um escrivão português que veio para o Brasil com Cabral que foi redigido em 1º de maio de 1500 na Bahia e foi levado para Lisboa por Gaspar de Lemos vocês viram isso no quinto ou sexto ano no assunto de história do Brasil e Gaspar de Lemos tá considerado um dos maiores navegadores de seu tempo então Gaspar teve essa incumbência de levar esse documento importante para comunicar ao rei de Portugal que Cabral e a sua comitiva encontraram chegar ao Brasil então essa carta considerado primeiro documento histórico tá importante tá do fato acontecido dessa chegada dos portugueses ao Brasil então essa atividade da página 108 e 109 a atividade proposta para hoje e aí e aí e aí